Fala galera, eu sou o Felipe Zamardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Blade E é isso galera, no vídeo de hoje dos Blades com Zamba não vai ser eu contra ninguém Vai ser ó, o velhinho aqui ó, esse velhinho contra esse velhinho Old School vs Old School Vocês estão vendo esse vídeo sexta-feira, lançou sexta-feira às 10 da manhã Até o dia 25 de dezembro tem vídeo todo dia aqui no canal, até o vídeo de Natal E amanhã, sábado, é o campeonato aqui na pista Pra gente hoje eu acho que é, sei lá, terça-feira Mas pra vocês que estão assistindo né, já é sexta-feira Então pra vocês que estão assistindo esse vídeo, amanhã é o campeonato dia 7 aqui na pista Fechou? E é isso cara, vou apresentar os caras aqui pra vocês Os caras Old School, o Topeira vocês já conhecem, tem dois vídeos irados do Topeira aqui Topeira 42 anos Duda 39 indo pros 40 Ó, e aí, vamos chegar aqui cara, vai ser para o ímpar O ímpar par São mais de 80 anos de patins Mais de 80 anos de patins, meu Deus Para o ímpar? Vai, par, ímpar E é isso galera Vai começar a brincadeira, cê é louco Old School vs Old School Os caras que a gente deveria respeitar mais do que qualquer um Vamos começar esse negócio aí? Sou Muito bem Muito bem Ninguém pegou letra Um amigo com o outro Tá da hora Top Soul Meu Deus Esse negócio tá pegando Top Soul Eita Mais de 80 anos de patins E os caras não erram nada, mano Nada pro toco Royalzão Os caras são bons Que que é isso cara? Que que esses caras, que eu não tô entendendo cara Os caras são muito bons O Topeira treina com os melhores, você tá errado O Topeira fez uma cara tipo Becoia 80 anos de patins e experiência né mano Os caras são bons mesmo né Os caras são bons Eu vou sentar aqui cara Porque eu tô vendo que O velhinho contra o velhinho vai longe Viu velho Vai longe Ah Leia pro sol hein Ah Letra B Pro Topeira Alguém tinha que tomar a letra uma hora Pelo amor de Deus Cara É X-Grand Coisa linda X-Grand Isso é louco mano Galera 80 anos de patins aí ó Pra vocês Deixa seu like né Vamos fortalecer o vídeo todo dia Opa Que erro Pera Calma 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 gente Tá B B B B pro Topeira B pro Topeira E nada pro Duda E aí agora você pegou a vez cara Qual vai ser a resposta Já sei Vai jogar um B pra missa Lá vai Unit de front Vai Duda Os caras Esses caras aí Tá tirando mano Isso é louco Os caras são muito bons Os caras são muito bons Sopa Tá abusado hein Como é que é Tá abusado né Olha os velhinhos mano Os dois estão representando mesmo mano Cê é louco Gostei mesmo agora Olha os velhinhos Olá Valeu Eu acho que podia voltar né Foi meia boca, né, cara, esse Top Est É que, cara, eu não tô dando uma de juiz Eu tô, tipo, só me divertindo aqui com vocês Voltou, voltou o Top Est Ah Ah, hehehe Por enquanto, B pro Topeira e nada pro Duda Suave, Blade, Old School vs Old School Os caras são sinistros Oh Sopra Fish Tá, mano, não sei não, Duda Essa é Cabreira Ah, letra BB, BB Ah Top So pra Unity de front, perdeu a vez Perdeu a vez BB Oh Oh I Ah Top So pra Front Unit, Cabreira Essa é Cabreira Oh Oh BL BL pro Duda B Pro queridíssimo Topera Oh Mano, esses caras tão, ó Na moral, esses caras tão muito bons Uhuuu Uhuuu BL pro Duda ainda B pro Topeira Cê é louco, os caras não erram Os caras são os melhores Backside Backside down Backside down Vixe, essa é Cabreira, hein Oh Oh O Duda errou Backside, mano BLA Inacreditável Inacreditável Um cheiro Uhuuu Suave 42 anos Cê viu Sinistro Oh 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 BLA pro Topeira BLA pro Duda Segue o jogo Olha Horra Apelou, hein Apelou, hein Olha, mano Fácil, Topera Fácil, Topera X-grind pra Back Royale É Ah, Topera BLA D pro Topera BLA pro Duda Ó, agora o Topera tem duas chances, hein Ó, o Duda pediu uma saída Então, foi Sol saindo de 3,6 Topera tem que fazer Sol saindo de 3,6 Oh, shit Ai, tem mais uma chance, Topera Mais uma chance Ah Mano, Topera fez o Duda pegar três letras Mas, ô Eu acho que qualquer hora tem que ter a revanche Tem que ter Perninha já tá cansada Ó, cê é louco Satisfação demais de novo aqui Porque cês são zica Galera E é isso Ó, tá o Instagram de um aqui E o Instagram de outro aqui Sigam os caras no Instagram Acompanha lá O rolê dos caras O dia a dia Sábado Última etapa do circuito que vai tá nesse Amanhã esse vídeo eles tão assistindo sexta-feira Todos os caminhos levam a beira É É nóis E é isso, galera Vídeo todos os dias aqui no canal Até o dia 25 E amanhã, dia 7 Cês tão assistindo esse vídeo Dia 6 Às 10 da manhã eu lancei Amanhã tem campeonato A última etapa do circuito catarinense aqui Fique ligado No Instagram da GoRoller amanhã, galera Eu vou tá fazendo essa parte De Instagram De tá postando foto e vídeo Beleza? Então, ó Arroba GoRoller E se precisar GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp Manda um WhatsApp pra gente Que a gente vai montar o patins Que caiba no seu orçamento E exatamente o que você quer Pra tua modalidade Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que amanhã, sábado No dia do campeonato Vai lançar vídeo Amanhã, sábado 10 da manhã Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho